O programa Gilberto Amaral está numa noite que eu poderia dizer nos meus 50 anos de Brasília, não é Bernadette? Um deslumbramento fora do comum, uma noite das mil e uma noites, que é o casamento da Tamara e do José Rude. A Tamara é filha de Ana Maria Contígio e do grande empresário José Celso Contígio, o José Rude, filho de Maria Gisela e José Castro Araújo Rude. Ana Maria Contígio, a mãe da noiva, a organizadora dessa maravilhosa festa para o casamento da terceira filha Tamara com José, né Ana? Como é que foi essa beleza, dessa inspiração, Ana? Olha, é um momento de muita emoção, ver tudo isso aqui que a gente sonhou, concretizado. A Tamara é uma menina que nunca me deu trabalho, nunca nos deu trabalho, sempre um estudioso, uma menina maravilhosa. Então é uma noite assim, maravilhosa para a nossa família, estamos muito felizes. A união das duas famílias, né? Da Contígio e da Trussard e Rude, né? É, Trussard e Rude. Que é uma grande também família tradicional, como vocês aqui de Brasília e de São Paulo. É verdade. A Tamara, graças a Deus, está se casando com uma pessoa de estrutura familiar muito forte, é um menino muito trabalhador. Ela fala para mim que das coisas que ela mais admira no José é a responsabilidade que ele tem com tudo e como ele é trabalhador. Eu acho que isso, que ela acha essas qualidades no marido, no noivo, que ela tem o exemplo em casa do pai dela. Que o meu marido é extremamente trabalhador, sempre foi, sempre acordou cedo e lutou a vida toda. Então ela vê essas qualidades também no marido, no noivo, né? Do marido hoje. Então, menino muito bom, família muito boa também. Estamos muito felizes em estar recebendo o José agora na nossa família. Aqui está finalmente o dono da festa. O dono da festa são os nossos amigos que estão aí, Gilberto. E, realmente, Brasília nunca viu uma festa tão bonita como esta que você e Ana Maria fizeram, estão fazendo pela Tamara. Ah, Gilberto, você é a pessoa que mais conhece de festa no Brasil, não é só em Brasília, não. Se você está falando isso, a gente fica muito feliz. Realmente, a gente tentou caprichar o máximo, é a última, né? A terceira. E a Ana está aprimorando, né, Gilberto? Vai aprendendo os defeitos de uma festa, com certa na outra. E eu também estou achando muito bonito e quero que os amigos... Na realidade, em lugar nenhum do mundo, eu vi uma festa tão linda quanto essa. É verdade ou você está falando isso? Não, é verdade. Nunca... Olha que eu já fui a Paris, Londres, Las Vegas, igual a isto aqui, nunca vi. Ah, Gilberto, eu fico feliz, viu? Quem é que projetou isso aqui? A Denise Magalhães, de Belo Horizonte, é a que fez os outros casamentos lá, das meninas lá em casa. Todos, aliás, todos os casamentos foram lindos, né? É, então esse aqui eu acho que o espaço está maior, né, Gilberto? Para receber os amigos todos aí. Aliás, várias pessoas já compararam esta festa como uma festa nos salões de Versailles, em Paris. Gilberto, você está me agradando, eu sei também, o casamento da Bernadette foi um negócio maravilhoso, você faz festas maravilhosas, eu acho que você está sendo muito generoso comigo. Estou sendo sincero. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui ao meu lado a lindíssima irmã da noiva e madrinha, Melissa. Tudo bom, Melissa? Boa noite, Bernadette. Tudo bom? Olha, você está linda e eu quero saber como é que foi essa emoção, a terceira irmã casando hoje naquela belíssima cerimônia lá na catedral. Pois é, para mim ainda, eu ainda não estou acreditando, porque eu ainda considero a Tamara um bebê. Ela veio depois de muito tempo, eu tinha 13 anos quando ela nasceu e eu tratei a Tamara a vida toda como filha. Então, para mim, é meio que como uma filha mais velha estivesse casando. Agora ela está muito, muito feliz. Assim, está realizada de estar casando com a pessoa que ela queria. Está entrando para uma família também maravilhosa, que é a do José. A gente está todo mundo muito feliz. Nós estamos aqui nessa noite linda, maravilhosa, especial, que sua mãe e você estão nos proporcionando a toda a sociedade de Brasília. E você ajudou aqui também a dar um toque especial. Olha, como é que foram os bastidores da construção dessa belíssima festa? Bom, foi uma loucura, né? Porque a obra demorou séculos. Eu morro de pena que a festa dura só uma noite, demora tanto para ficar pronta. Mas, assim, a minha mãe que cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. A Denise, né? Da Verde que Te Quero Verde, que é maravilhosa também, super detalhista. Fez o meu casamento, fez o casamento da minha irmã e agora está fazendo o terceiro da família. Sempre maravilhosa. Não tenho palavras para dizer, assim, tanto que a gente curte as coisas que ela faz. Parabéns, Denise Magalhães, pela Verde que Te Quero Verde. Maravilhosa aqui hoje. Você está lindíssima, seu modelo. Está lindo o vestido. Obrigada. É vestido do Elissa Abe. Eu comprei agora na viagem que eu fui para Paris. Tinha cada um mais bonito que o outro, era difícil de escolher. Mas ainda bem que eu acertei. Obrigada. 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 Obrigada.